A província central da Zambésia enfrenta desde a independência nacional um retrocesso econômico. Faltam estradas, indústrias, mas também projetos estruturantes para dinamizar a economia de uma província que era maior contribuinte do Produto Interno Bruto de Moçambique. O atrio do Centro Cultural dos Bons Sinais, em Clemana, foi o local escolhido para o lançamento da coletânea do livro sobre o código comercial. Abdul Karim, um dos coautores desta obra, explica que, no geral, o país vai ganhar com este documento. Mas, quando questionado em relação à Zambésia, este respondeu que... O país vai ter muitos ganhos, mas se colocar a questão se a província em particular vai ter ganhos, eu tenho sérias dúvidas. Porque não é por falta de legislação que a província da Zambésia está como está. Adiante, o nosso interlocutor explicou de forma detalhada os motivos que levaram a província a não se beneficiar diretamente deste código comercial. Há várias outras condicionantes que têm a ver com estradas, têm a ver com que não temos um porto com capacidade, não temos linha férrea, não temos comunicações. Portanto, tudo aquilo que um investidor, quando vem para esta província, precisa. Por seu turno, os empresários presentes neste evento comungam da mesma opinião do coautor e vão mais longe a afirmarem que a Zambésia só pode se beneficiar deste código se tiver um projeto âncora que possa dinamizar a economia. Esse projeto é um projeto de abarnecada. E a Zambésia precisa de um projeto âncora. Refira-se que a mesma obra vai ser lançada em Maputo, Beira e Nampula.